Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil segue agora ao vivo para todo o país. Exclusivo, o plano de fuga dos chefes da maior facção criminosa do país. Chegaram a encomendar 10 fuzis e uma metralhadora ponto 50. Justiça do Rio Grande do Norte concede liberdade ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Ele é acusado de desviar dinheiro da construção da Arena das Dunas. Promotor indicia 12 russos suspeitos de interferir na eleição presidencial dos Estados Unidos. Protesto contra a visita de Donald Trump reúne milhares de pessoas em Londres. Depois de jogar três prorrogações, cansaço preocupa a seleção da Croácia. Quedas de Neymar viram piada até no torneio de tênis de Wimbledon. Foi presa hoje em São Paulo uma quadrilha especializada em roubar condomínios de classe média alta. Hoje os criminosos entraram no prédio com a ajuda de uma moradora. Câmeras de segurança gravaram os jovens. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja em instantes, o SBT teve acesso ao plano de fuga dos chefes da maior facção criminosa do país. Presidente americano Donald Trump toma chá com a rainha Elizabeth no castelo de Windsor. A gente volta já já. Exclusivo, o SBT Brasil vai revelar agora um plano de fuga dos chefes da maior facção criminosa do país, descoberto no mês passado pela polícia. O resgate foi planejado de dentro de um presídio de segurança máxima e transmitido por cartas para comparsas que estão em liberdade. A reportagem é de Thaís Nunes. O governo anunciou hoje uma nova medida provisória para acabar com uma saia justa na espanada dos ministérios. Cultura e esporte estavam insatisfeitos com a possibilidade de perder dinheiro para a segurança pública com a medida antiga, 841. A verba para acalmar os ministros vai sair dos prêmios da loteria. A justiça revogou a prisão domiciliar do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB. A decisão não absorve o político, que ainda aguarda julgamento. O Partido Republicano Brasileiro anunciou hoje a retirada da pré-candidatura do empresário Flávio Rocha à presidência da República. Em nota, o partido diz que é preciso unir as forças de centro em um único projeto. Flávio Rocha é presidente do grupo Guararapes, que controla as lojas Riachuelo, e foi lançado pré-candidato em março deste ano. No Reino Unido, o presidente norte-americano Donald Trump causou constrangimento ao criticar, numa entrevista, a anfitriã, a primeira-ministra Tereza May. Das ruas, ele ouviu a revolta dos britânicos com a visita. Yula Rocha. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça indiciou 12 russos suspeitos de interferência nas eleições americanas de 2016. Reportagem de Clay DeClock. A França é a seleção multirracial desta Copa do Mundo. 82% dos jogadores, Raquel, nasceram em outros países ou então são filhos de imigrantes. É, Marcelo, a grande maioria tem origem africana. E é com essa miscigenação que os franceses vão buscar, neste domingo, contra a Croácia, o bicampeonato mundial. Bruno Vicari. Tá animado, né? Pra conquistar a Copa, a seleção croata busca inspiração no time que ficou em terceiro lugar no Mundial de 98. E hoje, um ídolo da geração atual garantiu que o cansaço não vai atrapalhar a equipe na decisão. A seguir, o otimismo dos croatas que disputam no domingo a primeira final da Copa do Mundo. Neymar deseja boa sorte aos amigos finalistas e já pensa no próximo Mundial. Não perca, é já já. A Croácia chega à sua primeira final de Copa do Mundo. O entusiasmo é tanto que a torcida parece não estar preocupada com o adversário. Ninguém menos que a França, que tem tradição de um campeão. É, o melhor resultado dos croatas em Copas do Mundo. Até hoje, foi um terceiro lugar 20 anos atrás. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou nesta sexta-feira que o final, a Mundial da Rússia, foi o melhor de todos os tempos. Ele parabenizou o presidente Vladimir Putin e o povo russo. E vamos ver outras notícias da Copa do Mundo. Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.